Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brontei! Pra quem não me conhece, eu me chamo Laila Dutra e tô começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não conhece, isso é o Jonathan, meu namorado E a gente vai responder perguntas íntimas que mandaram pra mim na minha caixinha de perguntas lá no Instagram Então é pra ela responder, eu só vou ficar de olho Tá bom, eu vou só te entregar O vídeo basicamente é esse, respondendo perguntas íntimas com o meu namorado Me bota em cada uma, velho Se inscrevam no canal, deixa bastante like Me segue lá no Instagram se você quiser participar dos próximos vídeos O vídeo é esse, então vambora O que é? Vai botar na hora, cara Vai botar na hora que eu quiser Meu canal, minhas regras Não vou gravar mais Duvido Não vou gravar mais Não tem nem essa opção A primeira pergunta é Quantas vezes vocês fazem amor no dia? Uma hora no dia Ou semana? Uma semana Ela fica igual, o pai fica aquisilado É porque eu tô morando em Guaba, ele é no Rio, então é difícil a gente se ver E quando ele vem pra Guaba, a gente não faz nada, porque é na casa dos meus pais Então só quando eu tô no Rio, é complicado, gente, é difícil É duro a vida do crente Próximo Vocês se depilam com gilete ou cera? Foi a... é B.O. 1897248 Perguntou Ué, o homem não se depila não? Eu com gilete Então pronto Eu também me depilo com gilete Nunca me depilei com cera Mas tenho muita vontade de fazer a depilação a laser Falo que é muito bom Tipo, salva vidas a depilação a laser A minha vontade mesmo é me depilar com cera Em breve, quem sabe Com quantos anos vocês perderam a virgem... Tu ri, cara Tinha que ter vergonha É mesmo, é porque é vergonha Fala aí quantos anos você perdeu Esqueci Esqueci ou lembro? Esqueci Fala Eu esqueci, pô Fala aí Eu perdi com 15 pra 16 anos Faltava acho que uma semana pra fazer 16 anos Ai, eu sempre falo isso aqui Ah, mas foi 15 Eu sei que foi 15 anos Mas eu tinha quase 16 A intenção era esperar o 16 Mas não rolou Era assim, eu tentei Eu tentei, mas não rolou Também tentei, esperei muito Fala com quantos anos? Eu esqueci, pô Fala aí, eu esqueci Com 13 anos que ele perdeu 13 anos, uma criança Gente, não sigam esse exemplo Vai viver a infância de vocês Depois pensa em fazer sexo Vai ter muito tempo pra fazer sexo Vai ter o resto da vida pra fazer sexo Não precisa fazer quando criança não Nem p**** tinha Ela deu um chá Quem deu um chá? A menina Idiota Já contaram de outros relacionamentos passados Pro outro Um pro outro Aquilo é um mix de sofrência Ele usou ela, avisou A gente já conversou Eu sei Sobre todas as namoradas Acho que ele tem duas Na verdade, né Ele sabe sobre todos os meus namorados Até porque o Jonathan Eu vi bastante você Vi bastante Só que o Jonathan Como ele já é meu amigo Vai fazer 7 anos Ele praticamente Conheceu todos os meus namorados Coitada Eu pelo menos não conhecia As namoradas dele Mas os meus namorados Ele conheceu Teve até relacionamentos Que ele conviveu Porque ele era amigo E ele vivia junto, né Com o meu relacionamento Enfim Mas ele sabe de todo mundo Ele junto nada Mentira Não, você tá se batendo A minha relacionamento A tá A tá Eu fui excluído Ela me excluiu Tá bom, tá bom Tóxico Mas a gente sabe sim Ele já me contou muita coisa também Até nem quando eu tava próxima dele Depois ele me contou Coisas trágicas É Eu gosto de até gostar das outras Quando eu falo dela Ela não gosta Mas sim A gente sabe Sobre os relacionamentos passados Um no outro Já fizeram cocô Um na frente do outro Não Ele tipo Quem viu Arrume-se comigo Pra sair como boy Viu que Enquanto tava me arrumando Ele tava cagando Mas tipo assim Porta fechada Eu não faço questão nenhuma De ter esse tipo de intimidade De entrar no banheiro E escovar o dente Porque ele tinha cagando Porque eu não vou querer escovar o dente Nem tomar banho E sentir um cheiro de merda E da mesma forma que eu não quero Eu também não quero que ele entre Enquanto eu estico Ela tem mais vergonha que eu Porque acho que o cocô até volta Cacau é um Ah, essa intimidade pra mim não dá Mas nada Não tem problema Tipo assim Quando eu vou cagar eu falo Ah, vou cagar E vou E quando ele vai também Ele vai se não tem problema Só que a gente não precisa Ficar vendo o outro cagando A gente já foi pra um lugar junto Que o banheiro não tinha porta E ela não cagou Gente, eu nunca vi isso Não ter porta no banheiro Cara, eu tava com muita porta Eu tava com diarreia nesse dia E eu não caguei Eu não caguei Porque ele ia ficar me vendo cagar E a gente ia falar Ah, cagou, né? Eu não cago O que não pode faltar Na hora H De vocês Ah, rapaz É complicado Aí se o outro pai Nasceu no pedibico Pra mim a única coisa Que não pode faltar É a cama Ele sabe que eu prefiro Tipo assim Ele quer aventuras e tal Mas eu prefiro mil vezes Uma cama Um conforto E um ventilador Ou um ar-condicionado Não é porque não cala Jonathan transpira demais Ai, nossa senhora Só Eu sou básica É, eu também E tu Não Você tem que falar São as respostas dos dois Fala Não, não é isso, cara Fala Não pode faltar você, cara Ah, jura Já peidou na frente do seu namorado? Porra, mano Ela tá peidando debaixo da coberta, mano Ela é ridícula Ela é ridícula Ela tá peidando mal pra caralho Ah, não sei o que é cheiroso Você é peida cheiroso Ah, tá bom Irmão, tu é f*** Tu tem f*** de flores Ele é f*** de flores Ela tem que cagar Porque ela não tá cagando Ela tá jogando merda no Pedro Eu não tenho vergonha de peidando a fit dele não Ele dá na minha frente Ela peida debaixo da coberta Você também é podre Você também é podre Até porque, pelo menos, quando eu peido Eu falo assim Peidei Ele não Ele não Ele peida E ele fica na dele Tipo assim Ele faz o sonso Aí Eu tô sentindo um cheiro Ah Peidou, Jonathan Peidei Aí ele fala Eu vou falar Mas eu sou sincera Com o respeito Ficam os finais Já mandou Luz O que é que tu tá me olhando? Responde Responde você primeiro Você ficou olhando com a minha cara Como se eu fosse, né? Né? Né Já mandou? Né? Óbvio, eu sei Fala Eu já mandei também Fica longe, fica longe Vocês ficam longe pra ver Gente, ele tava em outro país Aí, tipo A gente tava com saudade Aí, tipo Uma fotinha ou outra Né? É? Tipo, merangue? As coisinhas assim Simples Gente, o vídeo foi este Espero que vocês tenham gostado muito Se gostaram desse tipo de vídeo É só deixar like E comentar aqui embaixo Laila, traz mais vídeos Respondendo perguntas íntimas Pro seu namorado E tudo mais Com certeza vai ter Muito mais perguntas íntimas Pra responder com vocês Então é isso Não se esqueçam De me seguir lá no Instagram Pra mandar novas perguntas íntimas É isso Manda um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo